O Peru continua em estado de alerta pelas chuvas que atingem o país. As autoridades registraram 11 mortos e 30 mil afetados. Durante os últimos meses, fortes precipitações causaram estragos em mais de 6 mil casas. O Instituto de Emergências Naturais e a Defesa Civil informaram que as enchentes e deslizamentos de terra prejudicaram 21 regiões do país, entre elas Cusco e Amazonas.